Quer dizer que vocês gostam do meu vlog, né? Graças a Deus, aleluia! Gente, eu tô querendo ir ali numa loja que se chama Dubai Magazine, fica aqui no meu bairro, que é assim, de decoração, de... um monte de bujinganga, né? Vem de vasilhas, vem de papel de parede, e eu tô querendo renovar a decoração aqui do meu cantinho, porque as coisas que eu comprei lá tão muito antigas, né? Por exemplo, esse jarro aqui, ó, as flores já tão tudo feia, caindo aos pedaços, já saiu até do caule, e aí eu tô querendo mudar. E, principalmente, o papel de parede daqui do quarto, que tá muito curto, ó, isso me incomoda muito. Então eu vou lá procurar algumas coisas pra renovar a decoração daqui do ambiente. Então bora, né? Eu sou a dona Jean! Gente, nessa parte com divisórias assim, eu já usei muito isso aqui pra colocar minhas bases, que tá lá no estúdio, como eu falo pra vocês, porque fica tudo bem dividido, ó, é nessa sessão daqui. E tem esses daqui espelhados, meu Deus, que luxo! Ó, esses papéis de parede que tão à venda aqui, eu achei um pouco salgado, então ela me deu a ideia de pegar um, que é pra embalagem, e já tem adesivo, ó. Nessa sessão daqui, já são os adesivados. É papel pra embalagem, eu achei mais barato, tá de cinquenta e poucos reais, e eu escolhi dois desses. Tem dez metros. E não precisa de cola, né? Gente, pensa num lugar que me deixa louco, eu gasto todo o meu dinheiro aqui se deixar. As coisas tão saindo um pouco mais baratas, porque eu tô pegando na conta jurídica, né? Com CNPJ, tá aí, sai mais barato, porque senão, meu amor... Gente, acabamos de chegar aqui, na casa. Compramos algumas coisas, né, amores? Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Tipo assim, uma iluminação que eu tava querendo investir no meu estúdio, era uma luz na lateral, porque um lado do meu rosto tava saindo escuro, porque eu só tinha uma softbox. E aí, meu penteado já caiu todo aqui, porque eu botei essa abrida no meu pescoço, mas vamos lá. Ó, como eu não tenho outro tripé, a gente comprou cano pra tentar fazer algo manual. Vou decorar meu estúdio. Esse é o papel de parede que tá aqui no meu estúdio, ó. Tá faltando um bom pedaço ali na parede, e eu tenho toque. Não consegui ficar em paz com isso. Então, eu comprei esses dois rolos aqui, ó, que é o mais baratinho que eu falei pra vocês. Papel adesivo, e aí vamos fazer a transformação desse estúdio. Bom, gente, já terminei de colar tudo aqui, ó. Ficou bem o olho da minha cara, porque é trabalhoso, foram horas, viu? E aqui foi a LED que eu comprei lá, é uma LED de botar na parede. Só que a Lini, gente, me deu uma ideia de fazer isso aqui de uma softbox, né? Como vocês sabem, softbox é muito caro. E aí, eu comprei essas peças aqui, Brian montou, serrou. Essa daqui custou 500 reais. Então, eu inventei aí, peguei na internet a ideia de fazer um tripé de cano, né? E aí, com a LED que eu comprei, eu vou tá fazendo uma iluminação nova aqui pro quarto. Espero que dê certo, né? Foi Brian que montou, gente, esse tripé aqui, ó. O quarto tá uma bagunça, mas é porque tá em fase de construção. Bom dia! Vocês querem realidade, queridas? Então, toma! Ó, Sabrina acorda de manhã cedo, tipo, bem cedo mesmo. 5 da manhã, por aí. Ela tá bem estressadinha agora, não sei por quê. Mas Brian já foi no colégio levar a Sônia, né? Que é minha outra filha. E agora essa daqui tá com calor, vamos dar um banho, né, mãe? Pois é, minha gente. Enquanto o Brian tá lá cuidando de Bri, né? Porque ele que me ajuda aqui nas coisas, eu vou tomar café pra tá podendo editar o vídeo. Porque meu povo correria, viu? Segue o baile, segue o baile. Já falei pra vocês que eu tô com vinheta nova. Uma pessoa que trabalha com isso, né, criou minha vinheta. Ai, tá muito linda, tô emocionada. Ah, miserável! Gente, olha o que chegou pra mim da China, a Gearbest. É uma caneca em formato de lente de câmera, né? Que ela mistura. Vai de pilha mesmo. Hoje eu vou experimentar ela. Olha isso aqui, gente, que gênio. Muito criativo, legal. Pronto, aí abri. E tem o botãozinho aqui do lado pra misturar. Você coloca a pilha aqui no fundo, desenrosca isso aqui. E só alegria. Bota seu Nescau, que você tomar aí. Migas, eu peguei aqui, ó, meu Whey Protein. Coloquei aqui dentro. Agora eu vou adicionar 200ml de água. E agora vamos colocar pra misturar. Meu Deus, que legal! Não mostrei pra vocês, né, como é que ficou aqui o estúdio. Gente, olha que maravilha! Uma coisa tão simples faz uma diferença absurda dessa. Deixa tudo repaginado, bonito. Eu estou apaixonada nessas flores. Eu adoro coisas assim pra enfeitar. Eu também comprei esse organizador de acrílico. Foi 13 reais. Lá na Dubai também. Porque tava dentro de uma vasilha de plástico, meus batons, e eu não gosto. E é isso, só falta agora, ó, o Brian botar isso aqui na parede. Eu vou querer colocar aqui. Tá tão fofo, gente. E é isso, o que vocês opinam? Mas o que eu mais gostei foi a minha luz, gente. O melhor investimento que eu fiz. Gastei o quê? A LED com o tripé, os dois, 100 reais. Sendo que tá muito mais intensa essa luz do que a da Softbox. Minha Soft, coitada, não sei se a lâmpada aqui já tá bugada, mas... Tá bem fraquinha, viu? Eu gostei mais da LED. Então eu indico pra qualquer pessoa que tá iniciando o canal, ó, fazer isso aqui. Com os canos, braçadeira e tal. A gente gastou 45 reais. E a LED foi 65. Então tá tranquilo, tá favorável. Invistam aí nessa iluminação. Eu vou ligar ela aqui pra vocês verem a diferença. Lá também na loja a gente comprou 3 metros de fio, ó. E isso aqui também. Porque a LED, ela vem nua, né? Vem só com o fio, sem nada. Então tem que fazer aí esse trabalho manual. Pede pro maridão. Gente, olha só ela ligada. Cês não tem noção como é que essa bicha ilumina, viu? Deixa eu apagar aqui a luz. Maravilhosa mesmo. Agora eu vou apagar pra vocês verem. Olha apagado. E tá de manhã, né? Tá na luz natural. Mas pra vocês verem que ela dá uma boa equilibrada no ambiente. E principalmente pra quem vai gravar vídeo. Bom, e agora desse jeitinho aqui mesmo que eu tô. Cabelo desgrenhado. Eu vou editar o vídeo que vai ao ar hoje no canal. Bateu já uma fominha e eu tô agora indo na cozinha preparar meu pão. É, gente. Eu sou intolerante a glúten, infelizmente. E eu tenho que comer o pão feito por mim. Essa é a parte ruim. Vou mostrar pra vocês aqui. Então aqui uma bananinha amassada. Um ovo. Adoço um pouco com mel. Farinha de coco. E eu boto também meia colherinha de cacau em pó. Música Gente, pensa num pão que você faz em dois minutos. E que só faz bem pra sua saúde. Porque esses pães de padaria. Eles deixam a sensação de inchaço, né? No estômago. Não sei se vocês percebem quando vocês comem. É, e eu não posso comer nada que tenha glúten. Porque ataca meu estômago. Eu fico muito mal mesmo. E aí ó, a opção saudável é comer pãozinho sem glúten. É muito bom. Hoje pra almoçar eu vou fazer frango com quiabo. É uma receitinha que quando eu mostro lá no Instagram. As meninas piram, né? E gente, essa receita aqui eu fiz na minha cabeça, tá? Nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu uso cebola, tomate, coentro, abóbora. Fica uma delícia no final de tudo. Com aquele toquezinho da Bahia. Com azeite de vendê e leite de coco. E agora eu tô fazendo aqui o franguinho, gente. Com quiabo, legumes. A minha panela tá faltando a alça. Porque assim, só por causa disso não vou jogar fora, né? Ela tá boa. Eu uso sal rosa na minha comida. Porque eu sou fina, tá? Queridas. Pensa na comida que fica gostosa. Aqui eu tô refogando no óleo de coco e depois eu boto uma pitadinha de azeite de dendê pra dar um gosto, né? Coentro, leite de coco e já foi. Mas primeiro tem que deixar assim, baixo, pra pegar o gosto. Ó quem já tá aprontando aqui, ó. Bom dia, filha! Gente, eu tenho uma mania terrível de tá colocando o dendê das coisas. Porque dá cor, né? Dá cor e gosto a comida. E aqui eu vou fazer um macarrãozinho integral. Livre de glúten, né? Como eu falei pra vocês que eu tenho intolerância. E acaba que todo mundo come aqui o que eu como. É até mais saudável, né? Eu vou usar esse espaguete daqui, ó. Agora eu tô indo colocar o coentro, gente. Eu coloco ele por último, porque ele dá o cheiro na comida. E se você colocar ele antes, né? Ele vai murchar, vai cozinhar demais e vai perder o cheiro dele. Então quando a comida já tá quase pronta, é a hora certa de colocar o coentro. E olha que delícia! Minha muqueca de frango. Macarrão aqui, tempero bem basiquinho, tá, bebê? Desse alho, um pouquinho de extrato. Botei caldo que nó de ousada, porque tem glúten. Cebola. Então eu tô esperando engrossar um pouco agora, ó. E vou pegar um tempero que eu gosto muito. Que eu comprei na casa de produtos naturais. Chumichurri. Acho que é assim que fala. Eu boto isso aqui em tudo, minha filha. Até na minha vida. Ele é um tempero argentino, bem completinho. Pra churrasco. Só que cai bem com tudo. E aí eu vou jogar só o macarrão que já tá aqui, ó. Tá uma bagunça a casa, gente. Mas é assim mesmo que é. Quem é que vai comer? Quem é que vai comer essa comida gostosa? Quem é? Eu, eu, eu. Agora eu vou estar escolhendo um shampoo. E um condicionador. Tutupão. Pra lavar os meus cabelos. Hoje eu tô querendo fazer uma hidratação mais potente, né? No cabelo. Ai, gente. Pensa na agonia que eu tô pra tomar um banho. Que calor é esse que tá fazendo em Salvador, viu? Eu vou usar a linha Resgate Total da MyB. Gente, então agora eu tô me vestindo, né? Me arrumando pra gravar outro vídeo. E aí eu gosto de tá assim, ó. De cabelinho arrumado. Banho tomado. Na paz de Deus. É sempre que a gente consegue? Não é sempre. Mas hoje eu tô pudendo. Fiz essa bosta dessa franja aqui, ó. Me arrependi amargamente. Quer dizer, tem horas que eu me arrependo. Outra, tem horas que não. Uma hora acho bonita. Outra, outra hora acho feia. Mas é isso aí. Agora eu vou estar gravando. Vocês pediram muito nas enquetes vlog, né? Então eu espero de coração que tenha agradado todas vocês. Beijos com abraço e até a próxima!